E aí galera, te ligam pra pagaia, mansinho, mansinho... Pagaia nem é, como é que chama? Ah, 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 pra quê? Eu falo errado, ah, 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 não consigo falar. Te ligam no bichinho, ó, mansinho, ó. Mansinho, mansinho. Por que eu não apronto o colesterol pronto em casa? Não, vai pra lá, vai pra lá. Olha, é bem mansinho. Não dá pra segurar, tá? Aí eu vou assim. É o meu vídeo, não sei. É meu.